Olá então, hoje vamos falar sobre o canto 5 da Odisseia. Finalmente Ulisses vai conseguir sair da ilha de Calipso e a partir de agora vamos então acompanhar a jornada deste herói. O canto inicia então com uma reunião dos deuses, eles estão em concílio dos deuses e Atena vai lembrar que Ulisses já está preso na ilha de Calipso há imenso tempo sem ter como conseguir sair da ilha por não ter nem embarcação nem tripulação que o acompanha nessa viagem e enquanto isso o próprio filho de Ulisses encontra-se em perigo porque os pretendentes planeiam a sua morte no seu regresso da sua viagem em que ele foi em busca de notícias do seu pai. Zeus ordena então que Atena vá guiar a Telemaco enquanto que Hermes deve ir até a ilha de Calipso avisá-la de que ela deve libertar Ulisses porque Hermes é o mensageiro oficial dos deuses e algumas curiosidades sobre este personagem mitológico é o facto de ele ser filho de Zeus e de Maia e neto de Atlas ele construiu a Lira além disso Apolo ofereceu-lhe o cajado de pastor chamado Caduceu e além de ser o mensageiro oficial dos deuses ele tem a função de conduzir as almas dos vivos até ao reino das sombras. Hermes vai então até a ilha de Calipso e Calipso é uma ninfa e sabemos que as ninfas são divindades da natureza e que são filhas de Zeus e do céu e podem viver em diversos locais da natureza e consoante os locais onde vivem recebem diferentes nomes. Por exemplo, temos as nereides que são as ninfas que vivem nos mares as naiades que vivem nos rios ou as oríades que vivem, por exemplo, nas montanhas ou as napeias que vivem nos vales. Como é hábito dos gregos então a ninfa Calipso vai oferecer comida e bebida a Hermes no caso oferece a Hermes a Ambrosia que será o néctar dos deuses que é uma bebida à base de mel e que torna os deuses invulneráveis e por outro lado, se essa bebida for oferecida aos homens oferece-lhes a eterna juventude, felicidade e até a imortalidade. E presume que tenha sido a Ambrosia que a ninfa Calipso ofereceu a Ulisses para lhe prometer a imortalidade no caso de ele querer ficar com a ninfa naquela ilha mas, no entanto, Ulisses não aceita porque prefere voltar à sua terra e Takei para junto da sua esposa Penélope. Hermes vai então dizer a Calipso que ela deve libertar Ulisses para ele regressar à sua terra e Calipso fica indignada como por diversas vezes os deuses se intermeteram quando as deusas decidem escolher um mortal como amante e refere até exemplos passados. Ela lembra, por exemplo, quando Aurora amou Orion, Artemis com ciúmes atingiu Orion com uma flecha e Orion, quando morreu, curiosamente foi colocada entre os astros e deu origem à constelação com o seu nome Orion. Também de Metar, a deusa do trigo e das colheitas quando amou Iazion e foi descoberta junto dele por Zeus Zeus fulminou Iazion com um raio. Naturalmente Calipso, que não quer sofrer às mãos de Zeus cede ao seu pedido ou à sua ordem e vai ter com Ulisses, que se encontra à beira-mar a chorar pela sua pátria Ítaca diz-lhe então que deve regressar e que o irá ajudar a construir a jangada e ainda lhe oferecerá comida para a viagem. Enquanto que a Penélope está lá em Ítaca, completamente fiel a Ulisses o seu marido antes da partida ainda irá ter uma noite de amor com a Ninfa e depois de Calipso ajudar então Ulisses a construir a sua jangada ele parte então e como todo bom navegador ele terá que se guiar pelas estrelas e pelas constelações e há aqui uma referência às Pleiades que é uma constelação de sete irmãs, filhas de Atlas e de Pleione e a sua aparição na primavera indica aos marinheiros qual é a altura propícia à navegação há também a referência ao Boieiro que é uma constelação boreal no prolongamento da cauda da Ursa Maiora mas Ulisses ainda vai ter que passar um mau bocado porque durante a sua viagem Pós-Idon vai avistá-lo e vai provocar-lhe uma grande tempestade no mar há aqui referência nessa tempestade aos quatro ventos mitológicos que são os ventos Euró, o vento do sudoeste o vento Noto, que é o vento do sul o vento Zéfero, o vento do leste e o vento Bórias, o vento do norte felizmente no meio desta apolição toda vai surgir uma deusa marinha que vai salvar o herói que é chamada Inu esta Inu é filha de Cadmo e de Harmonia e depois de se transformar numa deusa marinha ela passou a chamar-se de Leucótia ela vai dizer então a Ulisses para despir as suas roupas e para atar ao peito o véu da imortalidade que lhe oferece e só depois de chegar à Ilha dos Fiaços é que ele deve então retirar esse véu da imortalidade e devolvê-lo ao mar apesar dessa ajuda, Ulisses vai continuar ainda a sofrer dificuldades até que finalmente Athena também intercede a seu favor e faz acalmar os ventos o que lhe permite então chegar à Ilha dos Fiaços Ulisses ao chegar à Ilha dos Fiaços ainda tem dificuldades por causa da rebentação das ondas contra as rochas da ilha mas com a ajuda também do deus de um rio que por ali há ele acaba por chegar então à foz desse rio em segurança e no final do canto vai até o bosque da ilha e refugia-se por debaixo de uns arbustos onde adormece em termos de ação não é muita coisa que acontece aqui neste canto de qualquer das formas continue a acompanhar os próximos episódios nesta viagem que irá com certeza ter muito mais emoções daqui para a frente até ao próximo vídeo